Fala galera tudo bem com vocês que eu tô bem pessoal hoje pessoal Hoje o meu canal voltou finalmente, ele voltou, ele voltou o meu canal finalmente né Finalmente o meu canal voltou, porque eu consegui tirar, o negócio tava atrapalhando né E hoje eu tô aqui né pra gravar o Super Mario 64 Bora lá, tô subindo aqui, eu subi aqui no topo do castelo só pra ver o que tem Opa tem vidas aqui, se vocês podem ver mano eu tô com 100 vidas porque É, deixa eu, deixa eu não cair, e mano eu vou tentar zerar ele Eu quero que vocês passe no meu outro canal e o canal do meu pai Tá bom, eu quero que vocês passe Deixa eu abrir a porta Bora pra porta Eita pega Três Eita pega bicho Vai lá pessoal Pega essa bomba Quando vocês querem que eu grave mais vidas eu só falar aí que eu vou trazer É cara, meu canal demorou pra voltar É, ele demorou né Eu vou deixar o link na descrição dos canais que vocês passem Que vocês passem Vocês tem que passar Ó mano, dá pra fazer isso aqui ó Ó, eu consigo Pegar Três estrelas aqui É das oito Peguei Terceira Vou cair aqui Vou cair mesmo Yahoo Olha, aqui tem outra Deixa eu pegar aqui Olha lá pessoal Peguei É meio roubado Mas é, né Tá valendo Vai Sai daqui Bomba Deixa eu abrir isso aqui Pega a vida Peguei uma moeda Mas vocês querem que eu grave mais coisas aí É só comentar no vídeo Vou trazer com certeza Deixa eu Preciso pegar Só mais uma moeda Que tá aqui ó Que foi meu desafio Eita Sai, 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 sai Pessoal, meu canal deu Mano, se você tá gostando Dá um like, se inscreve no canal E ativa o sininho Pelo menos Fiz esse esquema aqui Dá pra você fazer Música parou Beleza Beleza Bora subir Só mais um toque e eu morro Música parou Música parou Música parou Música parou Música parou Se você tá gostando Dá um like Se quer um canal Ativa o sininho Música parou Pegar só o teleporte daqui Game Seleportei Aí eu vou aqui E pega essa estrela Mano, meu canal demorou Pra voltar Deixa eu ver aqui Mano, meu canal demorou Pra voltar Por quê? O que é isso aqui? Sai Meu canal demorou Pra voltar Por quê? Porque eu tava com Um asamento Aí eu não podia gravar, né? Quando você tá com as minhas Você não pode fazer nada Você não pode estar vazio Se for um asamento Muito grande Aí Eu apaguei algumas coisas E Agora eu vou derrotar aqui Pessoal, já volto Pessoal Tá bom Beleza, pessoal Desculpa aí Tá o corte Vou pegar só Essas três estrelas aqui Pra encerrar o vídeo Eu vou Caio aqui Faço o teleporte Aí eu vou E faço isso aqui Ó Ó Deixa eu Vou voando pra cá E Deixa eu Tomar cuidado Pra não morrer Tomar cuidado Não Eu consigo sair Pelo Não Também não consigo, né? É, não deu, pessoal Dá corte Voltei, pessoal Não perdi uma vida Porque aqui é vidas infinitas Eita Eu não consegui Deixa eu pegar Uma manadinha aqui Dá um Save Start Mano Eu tô postando Dois vídeos Mas não é Dois vídeos Por dia No mesmo canal Acho que vai sair, mano Dois vídeos Sai, 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 sai Ai, que droga, pessoal Eita, isso Isso Caramba Dá o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Mas então, pessoal Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado De Mario 64 Trazer mais vídeos Então, valeu Falou E fui